O lixão que se formou a céu aberto fica na rua Médico Jairo Paiva, no loteamento Cajurama, região da Pissarreira 2, na zona leste de Terezina. O problema já se arrasta há meses. Para tentar resolver essa situação aqui dos moradores da Pissarreira 2, a gente trouxe o Zé do Bairro, que está aqui posicionado para aguardar uma resposta da prefeitura de Terezina. Quem fez a denúncia foi os moradores e aqui representando a comunidade está o Sr. Chagas. Sr. Chagas, há mais de dois meses que isso está incomodando as pessoas que transitam aqui nessa rua. É um transtorno para nós, porque está acumulando muito lixo. Os ratos estão se tornando até mesmo criatórios aqui dentro das nossas residências. Já existe um abandono aqui por parte do poder público, aqui quanto aos terrenos baldios, que existe muito terreno baldio abandonado com matos aqui. Nós já encontramos aqui diversos veículos abandonados aqui, que é uma desolva de veículos, de motos, de carros abandonados, que são roubados, que são furtados aqui dos seus proprietários. Mas aqui o principal é que justamente é o lixão que está sendo acumulado aqui nessa rua, justamente aqui na Pissarreira 2. E aqui também a gente perde até a compreensão da população para que não jogue lixo aqui dentro do próprio bairro. É, na verdade, a gente ainda existe aquela cultura de muitas pessoas que são mal educadas, né? Eles veem-se um lixo aqui no local e veem que talvez possam jogar o lixo e continuam só acumulando e jogando. Na verdade, a gente pediria até a população de forma geral que se atente para isso, porque isso aqui é um acúmulo de ratos, é um acúmulo de mosquito da dengue. Na verdade, isso aqui é um transtorno para nós, porque a nossa saúde vai de água abaixo. Vai de água abaixo. Ok? Olha, portanto, está aí a reclamação aqui do seu Chagas, morador da região. E a situação é essa. O Zé do Bairro vai continuar aqui até que a Saad Leste possa resolver esse problema. Fazendo aqui a limpeza, a gente pode observar que tem sofá velho, tudo enquanto aqui de Entulhos está atrapalhando essa via que fica na região da Grande Pissarreira, na Zona Leste de Teresina. Complicado, né? É, na verdade, complicado. Então, eu pediria até ao doutor Pessoa, nosso prefeito, né, gente boa, humildemente, que o senhor peça aí aos seus secretários aí, aos seus assistentes, que levante da cadeira. Está aí usando o bairro.